Uma coleção impressionante de spinners para React para usar à vontade. Barras de rolagem personalizadas nunca foram tão simples. E gerar uma boa paleta de cores para Figma ou Sketch é com essa ferramenta. Tudo isso agora no DPW Expo. React Spinner CSS é uma coletânea de spinners para se usar com React. Ele faz parte do projeto Bit, que é praticamente um GitHub para componentes React. Mas isso fica para outro Expo. Aqui temos um preview deles. Não liga muito para esse número 1, é um plugin que eu estou usando no navegador. Mas o fato é que aqui você simplesmente escolhe um spinners à sua escolha. E aqui ele mostra como é a importação do React e do próprio componente. E como se usa, permitindo também a customização disso para que você tenha um preview. Então você altera o valor que você quer e vê o resultado na hora. Ele possui uma busca por componentes. Então é possível procurar por spinners que você queira aqui. E também possui uma série de filtros para ajudar na sua busca. Então, quando a questão for spinners para React, esse é o site que você deve visitar. Simple Bar vem para resolver um problema que vira e mexe a gente encontra aí alguma solicitação de cliente ou mesmo usar em projetos próprios, que é uma barra de scroll personalizada. O Simple Bar te oferece isso de forma bem levinha, fácil de usar e cross-browser. Um pouco mais para baixo, vemos aqui algumas descrições e explicação do projeto em si. E claro, demos que podemos ver aqui oferecem a aparência do Simple Bar. Então, temos aqui alguns exemplos. É possível ver que ele trabalha também com o scroll horizontal e até ambos os eixos. Dê uma olhadinha aí, porque a página de exemplos é bem rica. Consultando o GitHub, vemos que ele possui um componente próprio para React, View e para usar independente de qualquer framework. Também o bom e velho CDN. Seu uso é bastante simples e, como prometido, é cross-browser. Dê uma olhadinha aqui na documentação, no suporte de browser e outras informações e confira todo o poder de Simple Bar. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Copy Palette serve para criar uma paleta e usar facilmente em Figma ou Sketch. Copy Palette, basicamente, escolhe-se a cor base da paleta que você precisa, que você está montando. Vamos aqui nesse tom de azul um pouco mais escuro, muito bom. E é possível personalizar, através de mexidas no contraste, número de variações. No hover, ele permite copiar somente uma dessas cores e aqui em cima permite um modo escuro e até a personalização de como essa paleta é apresentada. Depois que tudo estiver nos conformes e você tiver criado a paleta da maneira que precisa, simplesmente clique em copiar a paleta SVG. E um SVG é copiado para a área de transferência e você pode simplesmente colar em Sketch ou Figma. Quando o assunto for criar paletas de cores para se usar em Figma ou Sketch, Copy Palette vai ser uma grande mão na roda. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.